Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus viu um homem Chamado Mateus Sentado na coletoria De impostos E disse-lhe Segue-me E ele se levantou E seguiu Jesus Enquanto Jesus Estava à mesa em casa De Mateus Vieram muitos Cobradores de impostos E pecadores E sentaram-se à mesa Com Jesus E seus discípulos Alguns fariseus Viram isso E perguntaram aos discípulos O que vosso mestre Come com os cobradores De impostos E pecadores? Jesus ouviu a pergunta E respondeu Aqueles que têm saúde Não precisam de médicos Mas sim Os doentes Aprendei pois O que significa Quero misericórdia E não sacrifício De fato Eu não vim para Chamar os justos Mas os pecadores Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Estimados Fieis devotos Do sagrado coração Toda sexta-feira É o momento oportuno Para nos Alimentarmos Dessa devoção Tão bonita Que brota Do próprio coração De Cristo Aberto pela lança Que jorra sangue Água Água Da vida nova No batismo E o sangue Que nos purifica Que nos lava De todo o nosso pecado E é justamente O pecado Meus irmãos O tema de hoje Da liturgia São Mateus Narra Sua própria conversão O seu próprio encontro Com o Senhor Que é um encontro De transformação Um encontro De mudança Veja bem Meus irmãos Que Jesus Vai até A coletoria De impostos Pensemos bem Neste contexto Jesus Ele vai Ao encontro Dos pecadores Ele vai Ao encontro Daquelas pessoas Que estão Necessitando De uma conversão E de uma mudança De vida E é justamente Neste encontro Do santo Dos santos Do pai Das misericórdias Jesus Com a fragilidade A fragilidade humana A pessoa De São Mateus E neste encontro E neste encontro Meus irmãos Há um convite Jesus Ele não Barganha Com Mateus Ele não diz Mateus Venha me seguir E aos pouquinhos Você Vai largando Os vícios Vai largando A corrupção Vai largando O pecado Vai largando Dessa vida Desenfreada Dessa vida Torta Que você está vivendo Veja bem O que Jesus Diz Segue-me Segue-me Ou seja Jesus faz Aqui um convite Radical Para que Mateus Mude de vida Para que ele Transforme A sua vida Para que ele Converta O seu coração E passe De um pecador Para agora Um seguidor De Jesus Um santo E este O convite Meus irmãos Que Jesus Faz para nós E o convite Para o seguimento Do Senhor É um convite Radical Segue-me Não mais tarde Não daqui a pouco Mas agora Santo Agostinho Na sua conversão No processo Da sua conversão Ele dizia E rezava Para Deus Senhor Dá-me a graça Da conversão Mas não agora Ou seja Ainda não estava pronto Mateus Ele segue Jesus E se torna Como nós já sabemos Um grande seguidor Do Senhor Então meus irmãos O convite hoje É para que nós Sigamos As palavras A proposta O sagrado coração De Jesus Que nos convida A radicalidade Não a barganharmos Com o pecado Mas sermos radical Contra o pecado Meus irmãos Não temos Não temos como Barganhar Nós precisamos Largar E abraçar agora A proposta De Jesus No Santo Evangelho O projeto de santidade Passa meus irmãos Pela qualidade Pela qualidade Da nossa adesão Porque afinal Jesus não veio O Senhor não veio Para os santos Mas sim para os pecadores Mas os pecadores Que resolvem E decidem Abraçar a fé E abandonar O pecado Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Música Música Música